e olha só esse vídeo aqui eu tô fazendo aqui ó para mostrar a situação que ficou caminhão que queimou na ponta do xagu aqui ó eu fiquei com curioso em ver essa essa cena aqui o motorista acho que nada sofreu mas daí tem outro fato que me chamou muito atenção olha isso aqui é só um milagre mesmo que o motorista se salvou mas eu vou mostrar um detalhe muito importante aqui ó o que sobrou também do caminhão intacto aqui ó e é para quem não acredita em milagre e nossa senhora tá aí ó o resto do caminhão todo destruído e olha depois de mais ou menos 20 horas ainda tá saindo fumaça ali embaixo e olha só e olha só e olha só e olha só Obrigado.